Aqui você confere o resumo cultural Este livro que chama Diversidade dos Ketutus Cuiabanos Uma maravilha E olha, tem receita Que eu não posso nem falar Para você ficar curioso e comprar o livro dela Mas Edna, que projeto maravilhoso que é esse Me conta Foi maravilhoso, é um projeto muito bom E não só pela... A nossa gastronomia Essa diversidade da culinária Então muitas coisas estão inseridas aqui nesse livro Por exemplo, a carne de paca Está aqui Talvez vocês queiram, não conheçam Não queiram aprender a fazer a carne de paca Aqui está Na culinária ela já faz maravilhas Agora está sendo lançada no teatro Com a madrinha Quem? Ela Minha comadre, parceira Almerinda E aí? Olha, comadre, Pitu Foi uma honra quando me convidaram para esse projeto Poder atuar Tirar a virgindade da Edna em cena Nos palcos Ela é praticamente a nossa Dersi Gonçalves do Cerrado Eu achava que eu falava palavrões até conhecer a Edna E está sendo assim, muito gratificante Uma emoção E assim, Edna é um ícone da culinária matogrossense Então estou muito honrada com esse projeto Que mais novidade que vai ter nesse espetáculo? Olha, essa parceria É a comida que vai ser servida Quem tinha uma carne seca com arroz Está entendendo? Uma farofa de banana da terra E um empamonado de feijão Feijão empamonado Por sinal, muito bom Ela já foi lá, já aprovou Pois é, John Diz que esconder no ouro Aí eu vou cutucando até sair o tatu do oco Isso mesmo Ele tinha que falar É ele que foi autor dessa história toda É John Carlos John? Diz que foi você que tirou o cilindro do pau Exatamente Do lado dessas três personalidades aqui É uma maravilha O que que acontece? A Edna é uma pessoa que todos nós conhecemos Como culinarista, enfim Mas ela tem essa verve cuiabana Da piada de contar, falar as coisas Tornaram-se muito engraçadas E fazia muito tempo que eu falava Ó Edna, você tem que ir para o palco Aí, felizmente Encontramos essa pessoa maravilhosa aqui Que está fazendo com que a Edna Seja uma atriz Então, hoje o que nós vamos ver aqui É uma performance de duas pessoas Que amam a cidade de Cuiabá Que vão falar o cuiabanês E que vão contar histórias relacionadas A questão da culinária Ah, deixa eu perguntar para você Quem quiser comprar o livro está onde? Está aqui, está à venda Aqui dentro Pode falar comigo E também vou colocar na Janina Nesses lugares aí Tchau para vocês Beijo Ha, 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 ha Tchau Tchau